Enfrente a multidão sem saber o que falar O amigo na prisão sem crédito no celular Eu botei 30 conto lá, de 10 às 10 eu tô no corre Emprega eu tive, eu larguei tudo, juro que eu não vou parar 1500 pro meu pai, ligava pra ele me ajudar Dinheiro é pra essas coisas mesmo, no clipe isso não tava lá Se não vier, não vai falar, pode perguntar pro LK Como foi chegar, sabe pra onde vai, eu cresci sem pai, tu não tava lá Hoje eu vou ser pai, obrigado já, porque é meu trabalho Um teto, poder pensar em neto, a mulher que eu amo do lado Um sonho de rua se torna concreto Obrigado por ter do meu lado, Bruno e os amigos que eu tenho por perto E a pressão de olhar pro futuro, meu filho do lado aprendendo alfabeto Eu sei que eu não posso mudar o passado E cê não sabe nem metade, mano, do que eu tenho passado E já que tudo é tão maior do que as dores que eu vivi E no final eu só carrego um obrigado, não é o que possa me abalar Sei que amanhã o sol vai tá lá A cidade me sufoca, não se entrega ali com a foca Pensa em quantos corações tocam, a sua música é isso que importa Os que miraram em mim só acertaram o vento Então me manda embora, dificuldade que for quem enfrenta Eu vi meu pai bater na porta do fim Vi o renascimento Vi minha vida revirar Vi a luz nascer do sofrimento Hoje eu navego em mares calmos Já que a luz é meu caminho Só o presente existe na existência A vida é só o momento É tudo breve, é tudo imenso É tão pequeno, outros e baixos São frequentes, tudo é só questão de tempo Hoje eu entendo Mano, calma LK, mano Calma LK, mano Foca, trinta LK, trinta Foca, trinta LK, trinta Foca, trinta LK, trinta Mano, calma LK, mano Vive agora, a ilusão do Duringão Não foi fácil assim Quem te estende a mão Sabe de onde eu vim Crer na minha missão É difícil explicar Sem lugar pra morar São poucos que te entendem, irmão Sem perdão Eu só tava ali Nada em minhas mãos Vê com quem cê anda Tome essa lição Olha onde eu vim parar Cadeia não é lugar Todo mundo é inocente, irmão Vacilão Mil coisas que me cercam Mesmo depois de parte Eu não vou mais me vingar Tu vai ver quando eu chegar Não me entenda mal Quem sabe você vai tá lá pra ver A Cidade de Deus Seja porque eu vou mais me vimori A Cidade de Deus A Cidade de Deus